E ainda no vídeo de hoje... No fogo ele disse que quer dar um recado pra galera, então vou deixar ele falar. Dá uma chance. Aí, agora você vai queimar meu braço! Hello everybody, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, o meu nome é Luara. Está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, nós decidimos fazer um churrasco em família, aqui perto de casa. Aqui perto de casa não, eu moro naquele andar e aí a gente quis fazer aqui na parte de churrasco. E depois a gente vai entrar na piscina. Eu já estou com a roupa de piscina, preciso depilar minha perna, né Luara? Eu já estou com a roupa de piscina, tirando a parte que eu preciso depilar minha perna. E roupa aqui, toalha, aqui está o frango com tempero e o coração. Aqui está a salada, aqui está o feijão com alho, o arroz. Aqui tem um pãozinho de alho e só, é o que tem pra hoje. E a picanha, cadê a picanha, Álvaro? Como não? Ah, está aqui, o Álvaro tampou ela, picanha e linguiça. Então nós vamos fazer um churrasquinho em família, só nós quatro mesmo. O chanel está aqui embaixo, a tortilha do Álvaro está aqui, que ele ama. E os meninos estão brincando ali no parque de cachorros junto com os cachorros. Depois eu mostro para vocês na piscina também. E hoje o churrasqueiro é o... Alvarito! Fala oi para a galera. Oi. Você é o churrasqueiro hoje? Olha gente, olha isso. Ele bota fogo em tudo, bota aí para o povo ver. Olha aí gente, olha. Olha, bota fogo em tudo, meu. Como você se sente que você é o cara que bota fogo em tudo? Tem muito fogo aí, Álvaro? Mas tem muito fogo aí, Álvaro? Não, mira aí. Ó, ó. Tem muito fogo aí, Álvaro? Mira aí. Aham, sei. Gente, o Álvaro está aqui, para, Álvaro. O Álvaro está aqui acendendo fogo. Ele disse que quer dar um recado para a galera, então vou deixar ele falar. Dá uma chance. Ai, Álvaro, você vai queimar meu braço. Você falou que eu quero falar uma coisa para a galera. O que você quer falar? Cuidado com esse fogo, que você vai pôr fogo no meu braço. O que você quer falar? Não sei, me dá vergonha de falar. Por que vergonha? Você falou que queria falar uma coisa? Para que eles entendam que estou apaixonado por você, eu falo muito. Falar o quê? Que estou muito apaixonado por você. Eles dizem que estão muito apaixonados por mim, gente. Olha aqui. Me retiraram a mão aqui. Ai, Álvaro, para de ficar me irritando, sério. Gente, olha aqui. Não tem gosto com isso, mano. Não tem gosto com isso, mano. Ah, quando você fica fazendo essas palhaçadas brincando ou não? Não tem palhaçadas, eu estava muito sério. De verdade? Então fala sério sem rir. Nossa, chega. Você vai pôr todo o vidro de negócio aí, Álvaro. Tá barato, mano. Tá barato. Não é porque tá barato não vai desperdiçar, não? Tá doido? Gente, olha aqui. Colocamos a picanha. Colocamos o coração de galinha, a tortilha do Álvaro, a linguiça de picante, a linguiça normal, frango. Tá tudo aqui. Tá uma delícia, não tá, Álvaro? Muito. E um arrozinho com feijão. O Álvaro gosta da carne saindo de sangue. É muito, mano. Eu não, eu gosto mais ou menos. É mais ou menos. Mais ou menos. E os meninos estão aqui comendo também e os cachorros estão aqui com a gente. Tá gostoso? Aprovado. Aprovado. Que saladinha também. Aprovado. Gente, depois de comer muito, nós viemos pra piscina. E a piscina tá só nós. Tinha gente aqui, mas saíram as pessoas. Elas foram embora, então ficou só a gente. Agora eu vou entrando na piscina. Ali tá o carregador. A caixinha. Carregando o celular. Caixinha de música. O Álvaro já tá junto com as crianças. Deixa eu ver. Ah, não tá? Ah, tá um pouquinho gelada sim, Álvaro. Tá um pouquinho gelada? Parece que tá um pouco quente. Ai, tá um pouco gelada e um pouco quente. Tá morna. Ai, meu Deus. Ai, tá muito gelada. Pra mim tá gelada. Pra mim tá gelada. Ai, sim, vai ser meio gelada. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoa a pagada. Oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retirar a queijo. Oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retirar a queijo. Out, every heart. Belongs to any other. Who am I? You and I are meant to be. I'm the one for you. You're the one for me. You love me as much as I do. When you look at me and within your skin I want you so please come in. And you love me more and more. And my love grows up with you. And you kiss me more and more. And I kiss you too. And I kiss you too. I don't care. I don't care. If I'm again carried away. If you swear. If you swear. To give me your heart in return. I don't care. I don't care. If I'm again carried away. If you swear. If you swear. To give me your heart in return. Galera, nós já subimos lá do churrasco Aí o que a gente vai fazer? Organizar as coisas porque a gente não gosta Que dorme assim de noite Né, Abra? Ei, para de ser cínico Álvaro, você me entrega desse jeito O povo vai pensar que eu estou mentindo Porque você, sabe o que acontece? O problema é que você fica deitado ali roncando E eu que organizo isso tudo aqui E ponho as coisas na máquina Aí agora eu estou falando que a gente não gosta Aí você está rindo porque você não gosta Não sei Porque parece que eu estava mentindo Eu estou mentindo? Você gosta de dormir com tudo sujo? Gosta? Eu sei, por isso que você está rindo É, você Mas eu estou falando que eu não gosto de dormir Com isso daqui bagunçado Porque eu não tenho vontade nem de aparecer nessa cozinha de manhã Nossa, no meio do meu vídeo Gente, esse vídeo hoje está bem vlog realzão da vida, né? O que foi, Kevin? Gente do céu Um vídeo como vocês nunca viram no canal antes, hein? Misericórdia O que? Vai lá para o quarto que eu já vou dar roupa para vocês Não, não vai usar roupa suja Toda hora dobra Só sobrou isso daqui do churrasco, ó Ainda queimou Frango A tortilha Os nenos estão comendo a sobremesa deles antes de dormir Porque amanhã tem o quê? Escola É gostoso, Kevin? Uhum E amanhã? O que tem amanhã? Escola Tá feliz para voltar para a escola? Sim Gente, eles estão comendo uma sobremesa 4 leites Que a gente comprou lá no Ceabra Que eles gostam É feito da cultura hispana, tá? 4 leites eles fazem 3 leites 3 leites 3 leites, é o bolo mais vendido deles E também Alguns meninos estão falando comigo Quando eu quero voltar para a escola Ou eles perguntaram? Sim E você está feliz para regressar à escola? Sim Para eu aprender mais inglês Aham E sua mão está toda suja Gente O Álvaro pediu para ver a carta que eu recebi da minha amiga É ciúmes isso, Álvaro? Você fez isso aqui É? Por que você pediu para ver? Não, porque eu me enriqueci Ahn Italiano Será que você entende português? Estou entretado, né? É Ele, Luara Posso ver essa carta aqui? Porque o Mirac aqui disse doce Aham Não disfarça não Que isso é ciúmes Luara, posso ver essa carta? Eu falei Pode Porque foi minha amiga que deu Acho que ele já pensou que foi um admirador secreto, né Álvaro? Gente, o Álvaro me ajudou a terminar aqui Agora só falta organizar essa parte Colocar aquela fruta na geladeira A mesa aqui o Álvaro deu uma mini organizada, né Álvaro? Agora ele está ali assistindo BBB E eu cortei os limões Limão, limões Para colocar dentro desse negocinho aqui Que eu ganhei hoje Lembra que eu achei no lixo alguns? Mas esse daqui eu ganhei hoje Esse é diferente Esse eu ganhei de uma moça que se mudou aqui do condomínio Ela deu esse e deu uns pratos Que está, acho que na máquina, lavando Então agora eu vou espremer tudo aqui dentro Vou colocar água E vou deixar aqui Para a gente tomar água com limão quando quiser E depois eu coloco gelo Legal, né? E coloquei a cebolinha aqui dentro da água Mas nem sei se vai rolar Estou esperando um milagre E a flor que o Álvaro me deu essa semana É essa aqui Cada semana uma flor diferente Essa está tão linda, ó Vou trocar a água dela Gente, acabei de tomar banho O Álvaro já foi dormir E eu vou deitar aqui na minha caminha E vou tirar um sono maravilhoso e confortável Galera, então o vídeo foi esse Espero muito que você tenha gostado Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal Já se inscreva Ativa o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo Senão o YouTube não manda nenhum vídeo meu para você E se você assistiu esse vídeo até aqui Comenta aqui embaixo A hashtag amarelo Se você comenta a hashtag amarelo Eu vou saber que você assistiu até aqui Vou ficar muito feliz e muito agradecida Gente, sabe o que eu fiz? Fiz uma escova Acabei de tomar banho Peguei essa escova aqui Deixa eu mostrar para vocês Ó Ops Ó Falei, vou secar meu cabelo Para amanhã meu cabelo já acordar Bem arrumadinho E top de linha Muito obrigada pelo carinho de todos vocês Rumo a 500 mil Como eu sempre digo God bless you Deus abençoe você A gente se vê no próximo vídeo Que é amanhã Beijo de luz Ótima semana para todos E tchau, tchau